Olá! Hoje vamos conhecer mais sobre a ferramenta Padlet. Ele é um aplicativo gratuito que possibilita a gente criar mural virtual. Então, assim como a gente tem um mural físico, onde a gente prega papéis, bilhetes, informações ou ideias que são importantes para a gente, a gente pode criar um mural virtual para colocar materiais que a gente encontra virtualmente, ou as nossas próprias ideias. Você pode colocar vídeo, foto, texto, link de outros sites. Então, é isso que a gente vai aprender com o Padlet. Para iniciar o Padlet, você precisa ter uma conta no Padlet. Então, primeiro acesse www.padlet.com, você vai chegar nessa tela. Essa tela tem um botão rosa aqui do lado esquerdo, que está escrito Sign Up It's Free. Então, você pode se registrar gratuitamente. É só clicar nesse botão e a gente vai para uma outra tela. Essa tela, ela pergunta se você quer se registrar com uma conta do Google ou da Microsoft ou colocar um e-mail aqui em baixo. A gente vai fazer com uma conta do Google. Então, clicando aqui, se você tem uma conta do Google, clica ali na conta do Google. Já aparece aqui uma opção, que é a opção que a gente tem aqui de e-mail. Então, se você não tem o e-mail do Google, ou se não apareceu na verdade, você clica em Use Another Account. Eu vou clicar no e-mail que aparece no nosso e-mail. E aí, ele pergunta que tipo de membro que eu quero ser. Eu posso ser um membro básico ou um membro Pro. O membro básico, ele é gratuito a conta. E é essa que a gente vai escolher. Então, basta clicar ali em Select. Pronto. A gente chegou agora na tela principal da minha conta no Padlet. Vocês podem ver que não tem nada criado ainda. A gente não tem nenhum mural criado. E aí, para criar, eu tenho que clicar naquele botão rosa vermelhado com mais escrito Make a Padlet, que é para eu criar um novo mural. Ou então, posso clicar aqui no meio também, Make a Padlet. E aí, aparecem várias opções de murais que eu posso criar. Então, tem mural que é sequencial, tem mural que é por colunas, esse azul, shelf, é por colunas. Então, você pode explorar e conhecer os tipos de murais e escolher um. Eu vou escolher esse primeiro aqui. Select. Pronto. Foi criado o meu mural. E aí, a primeira coisa que eu preciso fazer é dar um título para ele e uma descrição. Então, na parte direita, eu já consigo colocar um título que eu quiser, vou colocar mural da EAD. E a descrição é mural de ideias sobre EAD. aqui. Depois que eu coloquei... Opa, aqui ele pediu para eu salvar, continuar fazendo a modificação. E aí, tem outras opções que eu posso explorar aqui na direita, como por exemplo, mudar o fundo que está aqui. Eu posso botar essa grama, eu posso botar esse canion aqui. Aqui também tem outras opções de cor. A cor pode ser mais escura ou mais clara. A fonte também, pode mudar aqui. Escolher um ícone para aparecer aqui em cima, do lado do título. Eu posso escolher um ícone para aparecer do lado do título. E aí, você pode explorar todas as possibilidades que tem. Então, tem quais os posts que aparecem primeiro, se são os mais novos ou os mais velhos. E várias outras opções, que aí você pode explorar. Aqui, para dar sequência, basta clicar no botão next. E aqui, ele pergunta qual vai ser a característica deste mural. Se ele vai ser privado. Se vai precisar de um... uma senha para poder acessar esse mural. Se ele vai ser secreto. O secreto significa que só quem tem o link do mural é que pode ver esse mural. E tem a possibilidade de ser público. Qualquer um pode ver. Nesse caso, a gente vai usar o secreto. Então, só quem tiver o link desse mural, o endereço, o URL desse mural, é que vai conseguir ver o mural. Ok? E logo abaixo, em Those with Access, é para você definir o que a pessoa que tem acesso pode fazer. Então, ela pode ler. Só ler o que está no mural. Ela pode escrever, criar posts no mural. mural. Ou ele pode também aprovar pessoas. Então, tem várias opções que você pode deixar de acesso para as pessoas que veem o mural. A gente vai deixar aqui como que as pessoas podem escrever. can write. Agora, vamos mostrar uma outra parte que é adicionar colaboradores em addContributor. Adicionar colaboradores. Aqui a gente coloca o e-mail da pessoa. Então, vou colocar o e-mail de um professor. professor. Professor arroba gmail.com. E aí, esse professor. Clico em add. Esse professor vai ter acesso a escrita. Essas são as opções que a gente tem agora. Você pode explorar o restante. E a gente clica agora em next. Pronto. Agora, vamos começar a postar informações no nosso mural. Aqui ele já pede Start Posting. Para iniciar, a gente pode clicar nele. Clicar nesse mais aqui embaixo, que vai criar um novo post. Olha que maravilha. E aqui está um post criado. O legal é que eu consigo adicionar outras informações. Então, eu posso adicionar um link. Eu posso pesquisar no Google alguma informação, um site. Vou clicar nesse aqui para testar. O mais importante é que você vai explorando, testando, clicando nos botões sem medo de errar. Por fim, você precisa compartilhar esse seu mural com outras pessoas. E aí, como é que a gente faz isso? No canto superior direito, tem um botão chamado Share, que é compartilhar em inglês. Então, a gente vai clicar nele aqui. E aqui vai aparecer as opções de compartilhamento. compartilhamento. Tem uma opção Share, Spot, Embed, aqui. E aqui a gente vai copiar o link deste mural. Basta clicar em Copy Link to this Padlet. E agora é só copiar onde você precisa. Veja que o link já está aqui. Vai ser algo como isso. Agora é explorar, clicando nesse mais aqui, para criar mais posts e aprender fazendo. Ok? Qualquer dúvida, procure o professor ou entre em contato com a gente. Um abraço.